Olha isso, olha a violência em Londrina, uma caminhonete foi roubada ontem na nossa cidade, Evandro Ribeiro na tela, temos imagens, Evandro, conta pra gente essa história, eu tenho certeza que o nosso telespectador vai ficar indignado com essa situação, Evandro. Exatamente, Fernando, até porque a polícia militar, ela conseguiu, né, depois, recuperar duas caminhonetes no mesmo local. João Rossato, meu amigo, aperte o play pra gente ver as imagens da ação de covardes que acabaram rendendo, né, Fernando, uma senhora que acabou desembarcando de um veículo e foi rendida pelos bandidos, pelos suspeitos que estavam numa caminhonete, aliás, estavam numa moto pra roubar a caminhonete. A imagem mostra a vítima, uma mulher estacionando lá, Mitsubishi, na Avenida Gil de Abreu, viu, em frente ao condomínio, ela desce do carro, quando dá a volta no veículo, aí, pra pegar, inclusive, o filho, o suspeito chega na moto, o garupa dá voz de assalto, a vítima ainda consegue retirar o filho do veículo, ela, inclusive, né, Fernando, numas imagens aí, ela reluta em entregar a chave, olha o perigo, hein, mas o rapaz que estava com o capacete, era o garupa da moto, acaba pegando a chave e, na sequência, foge, né, com o veículo, um Mitsubishi. E, ó, e é acompanhado depois, lógico, né, pelo comparsa que estava na moto também. O detalhe, viu, Fernando, depois desse assalto, né, olha, os caras não respeitam nem mesmo uma senhora, né, com o próprio filho e acabam levando a caminhonete. Policiais militares, com o apoio, inclusive, do helicóptero do BP Moa, acionados, eles conseguem localizar, depois, o veículo no meio de uma mata. E ali mesmo, nas proximidades, outro veículo roubado também, um Jeep Compass, ambos encaminhados à central de flagrantes, ninguém foi preso, mas fica aí nestas imagens, né, Fernando, aqui no PH, desta quarta-feira, a truculência, a ação covarde desses bandidos que usam a motocicleta para ir de encontro a uma senhora em defesa com o filho. Agora, você imagina, Fernando, se essa senhora não dá a volta ali para pegar o filho, os caras, de repente, já aconteceu aqui em Londrina, no Brasil, já aconteceu, dos bandidos levarem carro com filho e tudo, né, graças a Deus, nesse caso, só o veículo, mas que foi recuperado, mas a cena mostra a violência praticada pelos bandidos, né, Fernando Brevillelli? Exatamente, Evandro Ribeiro. Depois que um bandido como esse dá de cara com uma viatura do choque, dá de cara com uma viatura da Rotam, né, depois vai fazer mãos juntas para pedir pelo amor de Deus, o cara está armado, o cara assaltou uma mulher, arrancou com violência, agiu com violência, revoltante isso daí, gente, coitada dessa mulher, olha lá, ela foi tirar o filho, olha o trauma que isso gera. Mas a polícia conseguiu recuperar essa caminhonete, graças a Deus, a polícia militar conseguiu recuperar essa caminhonete e no local, como disse o Evandro, já encontrou uma outra, um Jeep Compass, que também havia sido roubado. É impressionante, esse daí tem que ser preso, gente. Ajude a polícia a encontrar esse bandido no telefone 181 ou no 190 da Polícia Militar.